Segundo a Lei Complementar Distrital 294-2000 Avos, outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal, é correto afirmar que qualquer interessado pode requerer o laudo de avaliação, no momento que entender oportuno, constando de seu requerimento à apresentação de memorial descritivo com os novos usos pretendidos para o lote. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. Parágrafo 8º. Qualquer interessado pode requerer o laudo de avaliação, no momento que entender oportuno, constando de seu requerimento à apresentação de memorial descritivo com os novos usos pretendidos para o lote.